E aí pessoal, tudo beleza? Rafael da BLK Media. Nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês justamente como fazer esse efeito que eu tô usando agora, que é de deixar o meu vídeo com o fundo transparente e depois colocar a minha imagem ali no cantinho da tela. Lembrando pessoal, pra você conseguir esse efeito, você tem que ter um fundo verde ou azul. São essas duas cores que vão aceitar o efeito chroma key. Aqui no estúdio eu uso essa parede pintada com verde maritaca da Souvenir, mas caso você não queira usar sua parede, você também pode usar um tecido. Então agora vamos aqui no Premiere pra ver como a gente consegue esse efeito. Aqui eu tenho dois arquivos, tela e câmera. Então eu vou arrastar tela aqui pra esse ícone de criar uma nova sequência e depois eu vou arrastar câmera pra camada de vídeo 2 em cima da tela. Vou deixar as duas mudas. Aqui a imagem tava muito escura, depois eu corrigi. Parar aqui que eu tô com a cara de assustado. Primeiro passo, deixar o fundo transparente. Aqui em effects, você digita ultra. Ultra, não é ultra, ultra. Gostou do inglês, hein? E aqui o ultra key, você vai arrastar pra camada da câmera. Aqui em effect controls, caso não esteja aparecendo, vem aqui em window e escolhe effect controls. Você seleciona o conta gota e vai clicar no verde que esteja um pouco mais escuro. Então aqui em volta da minha cabeça o verde tá mais claro, nas extremidades ele fica mais escuro. Então mais ou menos por aqui eu vou clicar. Olhando assim de primeira, a gente já consegue ver que tá um bom resultado. Mas pra ter um ajuste mais fino e um resultado melhor ainda, você vem aqui em outputs, de composite, você vai mudar pra alpha. E a imagem fica desse jeito. Tudo que for branco vai aparecer e o que for preto não vai aparecer, vai ficar transparente. E o que for cinza vai ficar mais ou menos. Então a gente tem que acabar com esse cinza aqui. Match cleanup. Gostou do inglês, hein? A gente vai aumentar o contraste. Pronto. Aumentando todo o contraste, diminuiu a área cinza. Agora aqui em match generation. Com o control apertado, a gente vai aumentar aos pouquinhos o pedestal. Até que aquela parte cinza suma por inteiro. Mais ou menos por aí o pedestal ficou em 41. Agora mudando de novo de alpha pra composite. Esse é o resultado. Dá um preview aqui pra ver como fica. Tô pensativo. Tentando lembrar o que eu ia falar. Aqui aumentar um pouquinho a tela. Pronto. Fundo transparente. Segundo passo. Colocar a minha imagem lá no cantinho da tela. Vou diminuir a aba do ultra aqui. Aqui em motion eu vou diminuir a escala pra... Deixar 30%, tá bom? Agora clicando duas vezes no vídeo, eu consigo arrastar ele pra onde eu quiser. Vou trazer ele pra cá. Só que eu tô olhando pra fora do vídeo. E eu tenho que inverter essa imagem horizontalmente. A gente vem aqui em efeitos. Flip. Horizontal flip. E eu vou arrastar aqui pra camada da câmera. Dá um preview pra ver como ficou. Aumentar a janela. E é isso aí, pessoal. Basicamente isso. Fácil, rápido. Mas daí você vai me perguntar. Poxa, mas toda vez que eu for editar um vídeo, eu vou ter que fazer esse procedimento de ir no efeito, clicar duas vezes arrastar, diminuir a escala. Não. Você não precisa repetir todo esse processo se você criar um preset. Ou seja, uma pré-definição. Então aqui em Motion, eu vou resetar todas as alterações que eu fiz. Clicando nesse ícone aqui. Vou deletar o horizontal flip. E aqui na aba de efeitos, eu venho na pastinha Presets. E eu já tenho um preset pronto pra imagem ficar direitinho ali no canto da tela, padronizada em todos os vídeos que eu gravar. Então eu arrasto esse preset aqui pra camada de vídeo. E pronto. Se vocês querem saber como criar um preset, tá aparecendo o link aqui pra vocês. Beleza, pessoal. Vídeo rapidinho mostrando aqui como eu faço esse efeito nos tutoriais que eu gravo aqui do canal. Se você gostou, não esqueça de deixar sua curtida aqui embaixo, adicionar o vídeo aos seus favoritos, que isso ajuda muito na divulgação do canal e do meu trabalho também. E não se esqueça também de clicar no sininho, pra sempre que eu fizer upload de um vídeo novo, você receber uma notificação aí no seu celular. Grande abraço e até o próximo vídeo. Se vocês não sabem como criar... Como criar... Criar um preset. Se vocês não sabem como... Agora eu vou ficar rindo. Tá aqui de riso sozinho, nunca aconteceu isso, cara. Uff! Eu não vou conseguir falar, cara.